O que é a linda? É o cheiro do vídeo, pega a ribola Só raio então, tira os trator da caverna Meio a teira preta, ronete, amarela Pra passar de jet, roncando na quebra E as lindas da rua de baixo que não dava uma atenção E hoje tá implorando pra ir no peão Só me valorizou depois da minha melhora Nem nada, só vê valor nos real e nos dólar Manda um pix que a bandida rebola, rebola Dinheiro é o segredo da maldade Crescido no gueto, ligeiro com a malandragem Mili, mili do que te assombra? Pensou que era trovão, era namona Será que vai chover na quebrada hoje? Os kits ficam secos, aquebou que rata Porque de amor eu nunca morro Falsidade é a maquiagem do seu rosto Será que vai chover na quebrada hoje? Os kits ficam secos, aquebou que rata Saio do sufoco, tô o torro Se pergunta se é artista ou criminoso Saquei dos peixes de cem As piranques devorar Mas foi o pai que devorou Quando saiu da carteira os lobos guará Saquei das notas de cem As piranques devorar Mas foi o pai que devorou Quando saiu da carteira os lobos guará O fluxão tá estalando na quebrada Eu vou encostar, desentoco o sornetão Verde abacate, azul branco, vermelhado Black do guidão, dourado, deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá, que isso é pior Lá onde o couro come é tudo na banguela No passado de uma onda cruz a perna Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é sem capa LS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com o cromato que assusta e calcado Com o pingete do San Jorge todo prateado Passando o dia que o peidão Na avenida 4 o tromé pela varava Reconheci, desprezava Mas colando o dedo na sua cara e toma a linha e tava A machine no pulso, eu tô um luz Meia na canela, pisante pra oito roxo Depois da fuga, risco e o voo Os policia não entendem nada quando me tromba de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje é só mulher, os que caem de fumaça E os menorzinhos tá de foguete sem placa Pousadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje é só mulher, os que caem de fumaça E os menorzinhos tá de foguete sem placa Pousadeira e olho gordo é rajada de bala É só maçom na minha carteira Gata me acompanha pela renda financeira Elas vem de renda e mexe com a minha cabeça Pato que o cifrão sempre foi uma de buceta Hoje eu vou vivenciando Claro que isso tudo sempre foi parte dos planos Muita caminhada, tanto tempo acreditando Fácil fazer nota, já nasci pra esse ramo Hoje o neguinho tá diferente Com 50k nos dentes Vários querem sobrar minha mão junto fluir E o motor ignorante é canção no ouvido dela Com as cavalas, nós fumaça o verdadeiro do bem E assim, sei lá Será que hoje eu saco aquela Porsche e o meu cavalo vermelho? Pra mim tanto faz É fato que o dinheiro me trouxe a diversidade e eu vou seguir Hoje é só vivência com as gostosas Proporciona a luz que elas gostam Olho brilha mais que minha corda Hoje é só vivência com as gostosas Proporciona a luz que elas gostam Olho brilha mais que minha corda Sumando um balão Na quebrada não tô de toca Bem black, mó chavão No banco do carona da vovô Uma loira menor com o braço lacradão Os bicos já acham que é vida louca Vê nós desfrutando do bom Já vem de simpatia, inveja é foda Nessa vida tem que tomar cuidado Não dá pra saber quem é quem Os de verdade eu conto no dedo Pois os de mentira em todo canto tem Joga no peito, deixa dormir no vácuo Com guidão dourado, desça mil e cem Passei tipo vuto na frente do salso Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém Joga no peito, deixa dormir no vácuo O guidão dourado, desça mil e cem Passei tipo vuto na frente do salso Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém Diretamente é, Restore Closso Pax DJ Aladim, haha O gênio do beat Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém Falaram que me viu, mas eu não vi ninguém